Bom, e agora começa a treta de verdade, tá? Agora a gente vai acompanhar a treta de verdade, o Bussum falou, não precisa espumar, e aí a Brenda já ficou pistola de novo, de novo, vai acontecer tudo a mesma coisa, tudo a mesma treta que já vem acontecendo há semanas aí no programa, né? A Brenda já tava num jeito estourado, dava pra perceber tanto que enquanto a Carol ia dando a justificativa dela, o Matheus meio que tava conversando com a Brenda ali do sentido de que, pô, fica calma, não sei o que e tal, e ela brava, falando que queria falar, que queria falar, e o Matheus começou falando bastante, e ela brava, 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 porque ela queria falar, né? A todo momento ali, e o Matheus falou bastante no começo, ela se segurou, deixou o Matheus falar, mas parece que acumulou mais, parece que piorou a situação, porque parece que agora ela vai, já tá estourando aí, né? Já tá estourando aí, mas enfim, bom, tem mais um comentário aqui pra ler da Macicleide, ó, ela fala, não suporta o Bussumzinho e Carol, né? Então tá aí, deixa aquele seu like, tá? Não esquece, seu like ajuda demais aqui, o canal é muito importante, seu comentário também, pessoal que tá chegando agora pela manhã, Tô gravando os vídeos aqui desde as duas horas da manhã, agora já é cinco e meia, vamos continuar gravando, que tem muito mais, tá? A gente não vai trazer só os vídeos do Quebra Power, não, vai trazer do POS também, como é que foi os comentários dentro da casa pra vocês, belezinha? Mas pra isso, deixa aquele likezão pra ajudar a gente, tá bom? Se quiser faturar uma graninha, Kawai tá aqui embaixo, é bem simples, baixou o aplicativo, colocou o nosso código, você chega a faturar até 120 reais, belezinha? Sei que vai te ajudar em alguma coisa esse valor, beleza? Até o próximo vídeo, então.